Agora, você acompanha uma denúncia gravíssima. Uma babá é acusada de torturar com um martelo... Atenção, eu vou voltar no caso, porque eu acho que tem muita gente que não entendeu direito o que o Marcão falou. Uma babá é acusada de torturar com um martelo duas crianças, uma de oito e a outra de dez aninhos. Os irmãos ficaram, inclusive, com queimaduras, cortes e muitos machucados pelas pernas. Os pés também ficaram completamente ali, machucados e cheios de lesões. Uma das vítimas chegou a fugir de casa para poder pedir ajuda. E atenção para esse detalhe nesse caso. Atenção, meu povo brasileiro. A polícia suspeita que a mãe das crianças, olha só, a mãe das crianças, permitia a violência. Aí você fala, mas como assim, Marcão? A mulher saberia das barbaridades e nada fazia para defender os próprios filhos. Nós vamos acompanhar agora todos os detalhes. Eu quero que você aumente o volume do televisor e preste muita atenção. Tudo isso é o Tinho. Fecha. Valdir. Pau na máquina, Fabiano. O crime chocou Pinheiro Machado, cidade com 13 mil habitantes, a 350 quilômetros de Porto Alegre. Segundo a polícia, as crueldades aconteciam nesta casa há pelo menos um ano. A babá usava um martelo para agredir as pernas, pés e mãos de duas crianças. Uma menina de dez anos e um menino de oito. Os irmãos também tinham queimaduras e cortes pelo corpo. A gente até conhecia as pessoas que são envolvidas nisso. A gente fica pensando que nenhum vizinho, nenhum parente, ninguém sabia de nada. Outros dois meninos de 12 e 14 anos que também estavam sob responsabilidade da babá não eram torturados. A mulher de 49 anos foi presa na madrugada de sábado. O conselho tutelar já vinha acompanhando o caso, depois que uma das crianças tentou fugir de casa. Nós já estávamos, já tínhamos pedido o monitoramento do conselho tutelar que estava fazendo visitas regulares nessa casa. No depoimento à polícia, a suspeita afirmou que era inocente e negou os abusos. A babá vai responder pelo crime de tortura. De acordo com as investigações, a mãe tinha conhecimento do que acontecia com os filhos. E por isso, vai ser indiciada por tortura na forma de omissão. O menino de oito anos está internado em um hospital de Rio Grande, no sul do estado. E não há informações sobre o estado de saúde. As outras três crianças estão com a avó materna. Já peguei bastante coisa, né? Mas assim, de uma... Fazer isso com uma criança, assim, gratuitamente, né? Por pura maldade, realmente eu nunca tinha visto. Várias fraturas pelo corpo. Pode deixar as imagens pra mim, Valdir, fazendo favor. Eu quero que o Brasil inteiro veja essas imagens. Várias fraturas pelo corpo da criança. Fratura essa provocada por martelo. Ela usava não só martelo, né? Ela usava também chave de fenda, como vocês estão vendo ali. E vários objetos cortantes pra torturar essa criança. Agora, o que me chama a atenção também nesse caso, além da criança ser, na realidade, torturada pela babá, é que a polícia investiga... A polícia investiga... A conivência da mãe. A polícia investiga...